E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo de folga, essa vez pra ver a loja de hoje, que é com uma Aloy. Mesmo esquema, duas em cima, duas embaixo, coroas, formando, skin. Então tá aí um pouquinho pra vocês, darem uma olhada nela. O banner ainda é o mesmo de ontem, porque ele fica, não conta com qualquer extravagância os itens do lado. Então vai ficar aí uns dois, três dias, se não me engano, e depois vai trocar pra outro. Então, basicamente é isso, hoje não mudou nenhum show nem nada, só a novidade da skin. Agradecimento então a Pri, Vinícius12 e todos os membros que apoiam o canal. Valeu e fui.